Uma vida veloz, quero olhar pra trás e ser capaz de ver a paz em tudo que a gente fez Só entende lifestyle, freestyle, ouve esse cê, me esquece de fez Vida bandida, batida, minha rima que paga as contas lá no fim do mês Vida que passa que nem um G6, quando eu tiver perto dos 23 Eles vão entender que o corre é louco, nega Cara o coroa aí, você é o L.C. velho Ué, você que sabe, pode escolher aí, irmão Eu vou de... coroa E deu coroa Puta moleque sortudo, hein, vai que vai, L.C. Irmão, eu prevejo o futuro e agora eu escolho o Alves, Alves Começa É isso, Alves, tudo no seu nome, pai, certo? Rapaziadinha, segunda semifinal da noite, quem sair daqui vai ser o próximo finalista Certo, Alves Começa, poucas ideias pra cima, pai E para de mostrar esse negócio pra mim que eu tô gostando, irmão Ah, e eu sigo desenvolvendo, mal começou a batalha e esse cara quis sair correndo É engraçado que é ser sujeito homem, enxerga o futuro, mas não liga o microfone Não, não entendi o que cê falou, não é que eu não liguei, é que o microfone travou Irmão, eu nunca vou fugir no intencional, não fujo de cuzão que passa vergonha em nacional Cusão não, porque esse é o assunto, já que o mic travou, parece que tu travou junto Olha só como cê dá um papo de boi, fala do meu nacional e quantas vezes você foi Só que na rima agora você prepara, eu não travei, só destravi a Glock na sua cara Não fui pro nacional, mas honro minha trajetória, você foi e foi um dos mais que passou vergonha na história Nossa, arma e violência, será que pra destravar você tem a competência? Pois você fala que eu passei vergonha, mas o verso que eu faço é o verso que tu sonha Não, não é que tu sonha, minha rima não tô de toca, não é Glock de hip hop, a minha arma é minha boca Sacou, irmão? Eu falo com a palavra e minha língua é uma bala e ela já destrava Quem é você pra desmerecer no nacional? Pelo menos já passou do estadual? Eu acho que tua carreira pode ser até gigante, mas pelo visto é difícil porque cê é arrogante Irmão, não sou arrogante, sou da favela, eu não passei, diferente de você que passou por panela Cê tá ligado, meu mano, não é complicado, eu vim de SP, um dos mais difíceis do estado Aí família, aí Alva 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 Eu tô sem fone aqui, mano, porque eu acho que não tava indo com fone Eu vou colocar aqui, me fala se cê tá me ouvindo, que eu tava ouvindo vocês e cês não tavam me ouvindo Tá, coloca aí que eu te falo então Ó, por vocês primeiro Por vocês primeiro round aí, certo? Alves Daquele jeitão Fechou? LC, terminou, começa, pai Ih, vai que vai, véi É isso, é isso Cê falou que eu nunca passei no estadual, mas nas rimas nós arregaça Irmão, sempre tentei, sempre lutei e fui na raça Na moral, eu não passei, tá ligado, meu mano, o rap que é compromisso Não passei porque a ISP é um dos estados que é o dos mais difíceis Ah, isso é desculpa só de fracassado Na moral, então agora você tá falando que você é limitado Não me importa se é concorrido Sabe, mano, que essa é a sessão Quem não tem desculpa para dar Vai lá e consegue ser campeão Não, não, cê falou que consegue ser campeão Vou fazendo esse flow agora Mano, é na satisfação Só que você tá meio arrogantezando Mano, agora eu faço com meus planos Eu tava no corre, irmão E olha que eu só tinha 15 anos Arrogante? Você que falou que eu passei vergonha Olha só como esse moleque se apertar, ele morde a fronha O bagulho é sério, leque Na tua rima eu dou uma peia E eu que fui na tua casa e ainda ganhei em cima de você o baile da aldeia Não ganhou o baile da aldeia Por isso eu ganho na levada Todo mundo falou, irmão, que aquela batalha lá foi roubada A batalha foi roubada e você não ganhou no microfone Apanhou pra mim, não deveria ter passado E apanhou mais do Johnny Nossa, que mentira A batalha lá com o Johnny Nacional Todo mundo dizendo que o Alves se apresentou e mostrou nível nacional Isso aí que eu falo O bagulho agora que deu pra entender Bolsonaro, todo mundo fala que é bom E agora? O que você tem a dizer? Nível nacional? Tá legal Cê sabe minha rima, não faço rixa Se a batalha foi nível de nacional foi Água de salsicha Ó, cê pode falar do Johnny E do que cê quiser no improvisado Mas naquela batalha cê não lembrou o Alves Lembrou um jurado Água de salsicha? Alva, será que ele caiu um biscoitinho? Só água de salsicha Tua mina pega no copo e toma de canudinho Cê deve tá de sacanagem, moleque Respeita logo a história Cê pode falar de mim quando você tiver um pingo da minha trajetória Acabou? Acabou? Boca, 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 boca Que cê se acaba Vambora, carai Caralho, foi foda, Alves Satisfação Rapaziada, aqui embaixo Aqui Votação Eu acho que o Alves se levou Vota o Alves Acho que foi o Alves Vota no Alves Só clicar no nome lá Votação Clicou no nome Vai que vai, mano Os caras fazem uma música Aí, ó Rapaziadinha Por vocês, velho Deu Alves Certo Alves, segundo finalista Aí, L.C. Muito obrigado, irmão Beijo Abraço Tamo juntão, irmão Se cuida Muita fé em Deus E é isso, mano É nóis, L.C. Tamo junto É nóis, L.C. É nóis Se cuida, Alva Tamo junto, Alves Valeu, Pai Du É nóis